Música Olá, boa tarde cursistas. Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor doutor Leonardo Finelli, psicólogo e pedagogo. E estarei com vocês com a disciplina de História da Educação Profissional Tecnológica no Brasil, Legislações e Políticas Públicas, do curso de pós-graduação Lato Censo, em Docência na Educação Profissional e Tecnológica, do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, IFNMG. E estou aqui para dar-lhes as boas-vindas e apresentar o curso. Para começar, eu gostaria de nos situar. Então, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais é uma instituição de educação básica, profissional e superior, pluricurricular, multicamp e descentralizada, especializada na oferta da educação profissional e tecnológica nas diversas modalidades de ensino, com base na conjugação dos conhecimentos técnicos e tecnológicos e a sua aplicação na prática. Sua área de abrangência é constituída por 126 municípios, distribuídos em três mesorregiões, região norte, parte da região noroeste e parte do Vale do Jequitinhonha. Levamos atualmente educação gratuita e de qualidade para cerca de 40 mil alunos nos diversos níveis de formação e nos tipos de ensino, presencial, semipresencial e à distância. O IFNMG surgiu com a missão de promover a educação pública de excelência por meio da junção indissociável entre o tripé ensino, pesquisa e extensão. Essa busca, então, agregar pessoas, conhecimentos e tecnologias e, assim, propiciar a ampliação do desenvolvimento técnico e tecnológico da região norte-mineira. Em sequência, avançamos para a nossa formação. Então, eu começo com a pergunta. O que é a Educação Profissional e Tecnológica, a EPT? A Educação Profissional e Tecnológica é uma modalidade educacional prevista nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, com a finalidade precípua de preparar para o exercício de profissões, contribuindo para que o cidadão possa se inserir e atuar no mundo do trabalho e na vida em sociedade. Para tanto, abrange os cursos de qualificação, habilitação técnica e tecnológica e de pós-graduação, organizados de forma a propiciar o aproveitamento contínuo e articulado dos estudos. Nesse sentido, assumimos que a Educação Profissional e Tecnológica contribui para o progresso socioeconômico da nação, visto que as atuais políticas dialogam efetivamente com as políticas sociais e econômicas, dentre outras com destaque para aquelas de enfoques locais e regionais. O nosso curso de pós-graduação em Docência na Educação Profissional e Tecnológica visa expandir a formação de bachareis nos mais diversos campos de saber para a atuação docente nas EPT. Contemplo, então, uma formação didática para a transmissão dos conhecimentos de cada um em suas específicas áreas, no sentido de capacitar professores e futuros educadores. Para a nossa formação, conto com o comprometimento de vocês. Lembro que o bom profissional não é aquele indivíduo brilhante, mas sim o que mais se dedica para promover a educação de qualidade nos seus mais diversos níveis. Nessa disciplina, começaremos a discutir o histórico da EPT no Brasil. Partiremos, então, do início da educação no Brasil, contemplando os avanços da tecnologia para a promoção desse processo de ensino e aprendizagem. Discutiremos também a respeito do avanço da EPT, com enfoque para a apresentação a partir dos institutos federais. E, por fim, discutiremos um pouco do perfil do professor em EPT. Espero que, como eu, vocês se encantem pelas discussões que proponho e reconheçam que o bom professor é mais do que aquele pelo qual você desenvolveu afinidade. O bom professor é aquele que se valeu das metodologias e recursos mais adequados para te atingir e, assim, promover a sua mudança interna. Lembro que a nossa formação contempla a preparação para o mercado de trabalho, mas, mais do que isso, deve preparar vocês como profissionais capazes de pensar criticamente e se posicionar diante dos mais diversos problemas sociais e, assim, fazer a diferença quanto aos dilemas existenciais e de produção da região em que cada um de vocês habitam e no mundo em que vivemos. Nesse sentido, a formação será voltada para vocês, estudantes, reconhecidos como sujeitos ativos de sua aprendizagem. Na formação à distância, priorizamos a utilização de recursos tecnológicos interativos como mediadores do trabalho colaborativo de construção do conhecimento. A base desse conhecimento se assenta na perspectiva reflexiva e investigativa e na resolução dos problemas. O ambiente de ensino-aprendizagem constitui-se como um espaço que estimularão o aprender a aprender e possibilitará a vocês o trabalho em equipe, com a partilha de experiência, solução de problemas, readequação de ações, domínio de diferentes formas de acesso às informações, de modo a auxiliá-los a desenvolver a capacidade crítica de avaliar, reunir e organizar as informações mais relevantes para construir e reconstruir o cotidiano de sua prática. Daí vocês podem estar se perguntando, mas por que todo esse discurso? Bem, esse discurso tem tudo a ver com a nossa disciplina. Em nossa formação como futuros professores, conhecer um pouco da história da EPT no Brasil nos auxiliará na construção de nosso pensamento crítico e, assim, nos habilitará ao estudo dos conhecimentos e rotinas reconhecidos como importantes para a formação dos conhecimentos gerais e específicos de vocês, alunos acadêmicos, que futuramente se tornarão professores. Nessa tarefa, então, passo a apresentar o curso, assim como a disciplina, e vamos avançar para o plano de ensino como nosso passo de formação para a didática. Um elemento que, apesar de parecer algumas vezes repetitivo, tem a função de situar os cursistas na sua formação. A partir desses, então, espero que todos consigam dar sequência à disciplina de modo regular e com a possibilidade de retomar informações de orientação quanto à mesma, sempre que se fizer necessário. Assim, nós todos aprenderemos nos nossos próximos próprios ritmos. Bem, em sequência a essa breve apresentação, sigo com informações de orientação do nosso curso. Nesse, iniciaremos com a brilhante videoaula produzida pela professora Maria Clarice de Souza, que já ministrou a disciplina História da Educação anteriormente e produziu material relativo à mesma para outro curso, mas que nós aproveitaremos aqui. Seguiremos, posteriormente, com outras videoaulas que produzi especificamente para o nosso curso. Nesse sentido, então, passo para a nossa abertura. Então, nós estamos na pós-graduação Lato Senso, de oferta própria do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, com a disciplina Docência na Educação Profissional... Desculpem. Corta. Aí a gente corta para a entrada do slide. Então, nós estamos na pós-graduação Lato Senso, de oferta própria do Instituto Federal do Norte de Minas. Na pós-graduação específica em Docência na Educação Profissional e Tecnológica, que se iniciou em 2018. Essa pós é coordenada pela professora doutora Priscila Cairi Santana Afonso. E estamos na disciplina História da EPT no Brasil. Eu sou o professor doutor Leonardo Augusto Couto Finelli, que vos fala. Essa pós, ela contempla a formação na área de conhecimento da educação, na modalidade de educação à distância. E a sua forma de oferta é a metodologia de educação à distância. Ela está sendo prevista com a duração de 15 meses, com uma carga horária total de 480 horas, distribuídas aí para uma formação de 150 alunos em três turmas. A nossa disciplina especificamente, História da EPT no Brasil, tem uma carga horária de 30 horas. E a nossa emenda contempla a história da educação brasileira, um pouco da discussão das reformas educacionais, a formação docente e as propostas das diretrizes curriculares, os aspectos históricos, legais e organizacionais da EPT no Brasil, a nova institucionalidade da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, a saber, no Instituto Federal, e o professor na Educação Profissional e Tecnológica. Então, o nosso objetivo geral é estudar a evolução sócio-histórico da educação, com ênfase na educação profissional e tecnológica, através dos paradigmas educacionais e legislação vingente, com atenção especial para a história da educação no Brasil, pensando nas tendências e concepções da educação ideal, conforme a realidade educacional e no contexto sócio-político específico de cada época. Então, partindo dessa percepção histórica, nós devemos construir um pouco desse caminho que foi percorrido até chegarmos na nossa atualidade e pensarmos na prática atual do professor, e em especial do professor na educação tecnológica. Enquanto objetivos específicos, nós devemos examinar a educação brasileira em diversos contextos históricos, vamos também discutir a história da educação brasileira, demarcando algumas reformas educacionais que fizeram parte desse processo, realizando uma leitura crítica acerca das vivências atuais. Então, essa primeira parte, como eu disse anteriormente, nós vamos ficar com a videoaula da professora Maria Clarice, depois nós vamos dar sequência em desvelar a legislação que ele delineia a história da educação brasileira com enfoque na educação profissional tecnológica, vamos discutir a história e institucionalização dos institutos federais no Brasil, considerando o contexto de expansão, e vamos problematizar os determinantes históricos do papel da escola no modelo de professor da educação profissional e tecnológica e do aluno que se pretende formar, no caso, vocês. Em termos de conteúdo programático, pensando na nossa disciplina com 30 horas, ela vai ser dividida em quatro semanas, consequentemente, quatro unidades. Na primeira, nós vamos trabalhar com a história da educação brasileira. Na segunda, a educação profissional tecnológica no Brasil. Na terceira, nós vamos discutir um pouquinho mais, aprofundar um pouco mais nas constituições dos institutos federais e na sua institucionalização no Brasil. E, na última, na unidade, no perfil do professor da educação profissional tecnológica. Em termos de metodologia, o curso vai se dar de forma dialógica, com atividades presenciais e à distância. E, pensando no encontro presencial, serão realizadas atividades como aulas expositivas dialogadas através dos fóruns, exploração do ambiente virtual e atividades aplicadas de prática para uso no computador. Vão ser produzidas, então, tarefas para serem realizadas nesses encontros presenciais, assim como a prova. No nosso ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, serão realizados debates e esclarecimentos de dúvidas. Então, nós devemos ter um conjunto de atividades que incluirão, principalmente, leitura dos textos, acompanhamento das videoaulas e participação nos fóruns. Em termos de avaliação, nós vamos considerar o domínio do conteúdo, a participação com a demonstração de endereço e iniciativa, em especial nos fóruns, que devem ser tomados como ambientes de construção de conhecimento colaborativos. Vamos considerar a assiduidade e pontualidade, tanto no encontro presencial, quanto na participação das atividades no ambiente virtual de aprendizagem, atendimento aos prazos do ambiente virtual de aprendizagem, participação nas aulas de forma crítica e reflexiva, a criatividade e a responsabilidade do aluno, o zelo pelo material do uso coletivo, em especial nos encontros presenciais, o relacionamento interpessoal que vocês devem construir e devem ser saudável no ambiente virtual, e a postura ética e profissional de cada um de vocês. Bom, por enquanto é isso, pessoal. Seguiremos com a nossa disciplina, acompanhados por mim e pelos respectivos tutores presenciais e à distância. Solicito que durante as aulas vocês estejam unidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Além desse, teremos diversos outros fóruns relativos às semanas do curso, assim como diversas atividades avaliativas, tanto online quanto presenciais. Para que você tenha um bom desempenho, não deixe o material acumular. Vá acompanhando o calendário e realizando as atividades em dia. Aproveite as oportunidades de interação com seus pares, tanto nos fóruns quanto nos chats, assim como nos encontros presenciais. Por fim, para que tenham um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades do ambiente virtual de aprendizagem. Mas também é muito importante que vocês leiam o material didático complementar. Com isso, eu encerro a apresentação do nosso curso. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido pelo menos um pouco da proposta que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual e participar dos fóruns, assim como de postar as suas dúvidas. E não se esqueçam de estudar nos materiais disponibilizados. Por enquanto é isso. Bom início e bons estudos. Um forte abraço.